Olá! Está no ar o Momento Inclusão. Meu nome é Márcia Bueno. Nosso tema hoje é um tema muito importante, a arte como forma de expressão. Meu convidado já está aqui no estúdio comigo. Para iniciar esse Momento Inclusão, vou começar com a minha descrição de imagem. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro, estatura mediana. Estou utilizando uma calça preta, uma bota verde, uma blusa verde e, sobretudo, preto por baixo, uso óculos vermelho. Daqui a pouquinho, meu convidado vai fazer a descrição de imagem dele também. E já começo agradecendo a toda a equipe de produção da TV Baroiri por colocar aqui o programa no ar todas as semanas, por estar participando conosco aqui das pautas. E também quero agradecer a Queens United TV em Miami, que está transmitindo o Momento Inclusão, bem longe, um pouquinho, lá na Flórida, que também recebe o Momento Inclusão com muito carinho. Para nós foi um prazer estar aí levando informação do universo da pessoa com deficiência através do Momento Inclusão. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar aqui o meu convidado, que é o Felipe Carvalho. Seja muito bem-vindo, viu, Felipe? Olá, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Felipe Carvalho, músico, poeta, escritor e produtor cultural. É sobre a minha audiodescrição. Eu estou com um terno cinza, com uma camisa rosa e uma gravata rosa com um tom mais vibrante. Estou aqui com o meu sapato preto, meu relógio com pulseira preta e também o aro metálico prata. Muito obrigado, viu, Felipe? É uma honra tê-lo aqui, viu, no Momento Inclusão. Encontrei com o Felipe há um tempo atrás. Ele falou da possibilidade de participar aqui do Momento Inclusão, falar do trabalho dele, que, inclusive, você descreveu muito bem, né, Felipe? Sim, claro. Ele vai contar um pouquinho de tudo isso que ele faz. E tem uma surpresa aqui, viu, você que está assistindo o Momento Inclusão. Aproveita agora para compartilhar. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas mídias sociais. Vai lá no canalzinho da tvbareri.live, clica lá em inscrito, se inscreve, aciona as notificações. E também na Queens United TV, tá bom? Se inscreva lá e acompanhe a programação de lá também, que é uma programação bacana, com muitos brasileiros lá, né, morando lá e levando bastante informação e trazendo também informação para a gente. Então, curte lá. Felipe, eu quero conversar com você. Conheci um pouco, né, você, né, Felipe? Eu falei que a gente se encontrou, você, né, disse para mim a possibilidade de participar. Falei que a gente ia ver uma agenda. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje, que legal. Concretizando essa agenda. Eu gosto muito de honrar com aquilo que eu falo, viu, Felipe? Obrigado. Para nós aqui da TV Baroeiria, é uma honra tê-lo aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, sua trajetória, onde você mora, como é que começou a entrar nessa questão de se expressar através da arte. Não é de uma arte, né? São várias artes. Nós vamos permear aí nossa conversa por todas elas. Mas eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouquinho de você. Quem é o Felipe Carvalho, de onde você vem, onde você mora, como é que começou o seu interesse aí pelas artes? Pelas artes. Olá, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Carvalho, músico, poeta, escritor, produtor cultural, participante de várias antologias. O meu carinho especial a você, telespectador da TV Baroeiria Live, que acompanha esse programa. E também diretamente de Miami, da Flórida, dos Estados Unidos, que estão nos acompanhando aqui na TV Baroeiria Live, no Momento Inclusão. É muito prazer ter vocês aqui nessa audiência. E é muito prazer o meu ser convidado por esse grande programa Momento Inclusão aqui da TV Baroeiria Live. Falando um pouco mais da minha arte, falando um pouco mais sobre como eu me expresso, eu comecei essa trajetória de escrever ali em mais ou menos quando eu tinha 10, 11 anos de idade, comecei a escrever cadernos, poesias. Eu escrevi cadernos, poesias. Teve uma época que eu acabei perdendo todos esses cadernos. Tudo aquilo que eu escrevi eu acabei perdendo por questão de tempo, mudança de alguma coisa. Até hoje é uma coisa que eu... Você guarda aí dentro do seu coração? Que eu guardo, que eu não... Uma coisa que eu não consegui recuperar, sabe? Mas foi um momento legal. Um momento legal da minha vida, de onde eu comecei a escrever tudo aquilo que eu sentia. Eu escrevia num caderno brochura, naquele caderno espiral também. Começou naquela brincadeira de paródias da escola. Escreve uma paródia disso, uma paródia daquilo. Uma paródia da prevenção, as doenças causadas pelo Aedes aegypti. E todas essas coisas. Uma dinâmica, vamos dizer, que aí teve a oportunidade de escrever uma paródia. Eu falei, vou criar, estou aqui na sala. Desde os 10 anos. Quero ganhar nota. Então você já tinha essa habilidade da escrita desde a época da escola. Isso. Aí aconteceu de eu criar essa paródia, aí depois eu comecei a escrever cadernos de poesias. Tipo, aquele caderno lá de 10 matérias, eu separava uma matéria para escrever a poesia, escrevia duas folhas, escrevia três. E os cadernos só comprando cadernos. Além dos cadernos da escola, então também tinha os cadernos da lição de casa. Então, tinha um caderninho separado que eu escrevia minhas coisas. E aí foi passando o tempo, eu escrevendo, escrevendo. E tudo isso como minha forma de expressão, como eu me expressava através das letras. E foi passando o tempo. Eu escrevi uma... Quando eu tinha 13, 14 anos, eu escrevi uma música que foi exposta na sala de história da sétima série, que eram salas temáticas de matérias. Nesse momento, que eles adotaram aquela dinâmica de salas temáticas. Aí eu... Ah, professor, deixa eu escrever uma letra, colocar uma cartolina na sua sala. Aí aconteceu de eu escrever... E você estudou aonde, Felipe? Porque eu estou tentando aqui buscar o Felipe. Você estudava aonde nessa época? Porque devia chamar muita atenção dos professores essa questão. E assim, todo mundo podia ler o que você escrevia. Como é que era isso? Bom, essa da cartolina, que eu expus numa sala temática, uma sala de história. Inclusive, o professor Waldson, licença para citar o professor aqui. Sim, fica à vontade. O professor Waldson foi um grande incentivador. A professora Ivete. Toda essa galera, todo o corpo docente, dali de 2008, 2009, de onde eu estudei na sétima, na oitava série, o corpo docente, o corpo administrativo, todo esse pessoal apoiava o meu trabalho. Foi um momento marcante da minha trajetória também, que foi onde eu desfilei, o desfilei da independência na fanfada da escola. Um momento muito importante para mim, um momento que marca, um momento importante, um momento marcante ali dessa minha trajetória de escola, de ensino médio e ensino fundamental. E era aqui em Baroiri ou outra cidade? Em Baroiri mesmo? Toda a minha trajetória de vida, até o ensino médio, foi aqui em Baroiri. Que bom. Então você é morador aqui da cidade? Sim, morador. Que bom. Então, são os talentos da nossa cidade. E a gente fica feliz quando a gente vê que a educação, além de incentivar, ela dá espaço para essas habilidades. porque todo mundo, não sei na sua época, mas na minha, a gente tinha que ler vários livros e não adianta ler o resumo. Você tinha que escrever um novo livro, uma dissertação de tudo aquilo, uma análise do texto, tudo. Hoje, com a tecnologia, a gente percebe que os livros não são tão utilizados como eram na minha época. Hoje, tem mais tecnologia. Mas eu acredito que nada substitui um livro. Não. O cheiro do livro, você poder escolher o livro, pegar na mão. E você também é assim? Me conta aí um pouco. Ah, eu também sou assim, né? Inclusive, eu passo em livrarias, assim, e vejo aquele... Fico horas circulando na livraria, né? Às vezes, a gente vai ao shopping center e, ah, vamos passar na livraria, né? Vamos ver alguma coisa, vamos ver os lançamentos, tá? Começa a ler, começa a viajar naquele universo da literatura. E, quando você vai ver, o pessoal está chamando para fechar o shopping. Mais ou menos isso. Então, ele é amante mesmo. E, assim, o que é engraçado, porque para você entrar numa livraria, acho que a primeira coisa é desligar o celular, né? É, então. Porque aí você não fica nessa questão de ficar olhando as notificações, né? E você se concentrar. Agora, me diz uma coisa, Felipe. A sua escrita, você falou de poesia, tudo. Quais eram os temas que permeavam esse universo da sua escrita? Você falou de poesias, depois você falou de expressão. Eu acho que essa é a palavra melhor, né? Você era tímido? Como é que era isso? Como é que você conseguia... Porque, às vezes, eu uso o caderno como uma forma, uma ferramenta, né? Por isso que eu falei, todo mundo podia ler, era tipo um diário. Como era isso? Às vezes, eu apresentava para todo mundo, mas, tipo, o caderno era meu, sabe? Eu tinha aquele apego pelo caderno e tal. E falar de escrever assim, a pessoa soltava uma frase, acho que até hoje assim acontece, o pessoal soltava uma frase, ah, não sei o quê, isso aqui dá uma obra. Aquela pegada de se inspirar em alguma coisa para escrever e tal. E sempre acontece isso comigo, né? Então, você anda sempre com um caderninho. Às vezes, não. Ou um bloco de notas do celular. É, o bloco de notas do celular. É, olha aí, ó. Que bacana. Então, é tipo um insight. Você passa, viu, vem aquele pensamento e você fala, vou escrever. Exato. Inclusive, citando aqui o meu blog, tem lá algumas obras que eu, tipo, a maioria das obras é eu pegando uma frase e escrevendo uma estrofe com essa frase, sabe? Fala o blog. Qual é o nome do blog? Aproveita. Isso. E para vocês que acompanham, gostaria de vocês, telespectadores, que estão aqui nesse momento, acompanhar o meu trabalho no blog Felipe Carvalho Poesias, que se encontra ali quando você pesquisa. por ser um produto da plataforma digital, ali no primeiro resultado você consegue encontrar Felipe Carvalho Poesias, mais de 100 obras publicadas, inclusive um dueto com o escritor carioca, também lá tem. E o escritor carioca que participa também de um dos trabalhos que eu participei, ele participa. e também foi uma forma de, naquele momento, ele chegou para mim e falou, estou sem fazer nada, vamos escrever um dueto. Aí a gente escreveu esse dueto e está lá dois duetos. Quais os temas, Felipe? Me fala, aquele que você guarda no seu coração, que se eu pedir para você falar agora você declama. Tem temas assim? Ou é... Você é eclético? Olha, Marcia, eu não tenho nada decorado. Eu costumo, eu costumo, assim, escrever de vários temas, né? E também eu escrevo e jogo. Às vezes passo lá, leio toda vez, mas aí de decorar, de decorar, acho que aí é muito difícil, sabe? Você ter várias obras e declamar uma delas, assim, eu admiro, eu admiro o dom que as pessoas têm de declamar a sua poesia sem ler. Eu não consigo isso. E é engraçado, Felipe, mas olha, se a gente fazer uma ligação com a música, todo mundo canta, todo mundo sabe a letra de alguma música e canta essa música, né? Exato. Talvez seja de tanto repetição, né? Daí a pessoa acaba decorando, né? Porque é diferente de você, que são mais de cem, né? Você falou, né? É, tem mais de cem obras publicadas. É, é muito difícil. Agora, uma curiosidade. Você é filho único, você tem irmãos. Não. Como é que seus irmãos lidavam com isso? Mais velhos, mais novos? Tinham interesse também? Também são da área? Como é isso? Ah, inclusive, eu tenho irmãos mais novos e irmãos mais velhos também. Eu cheguei a falar para eles, falar, eu tenho início de carreira, gostaria que todos vocês me apoiassem, todos vocês me apoiassem nessa caminhada e vem acontecendo isso. Inclusive, no lançamento do meu livro, no último lançamento, ocorreu que estiveram familiares meus presentes. Dos outros lançamentos também, tiveram familiares meus presentes, todos aqueles que apoiam o meu trabalho também estiveram presentes. Eu acho que o apoio, o apoio nessa hora, que vamos dizer que eu sou um escritor em começo de carreira, que em começo de carreira é de lançar trabalhos. Exato, porque de trabalho você já tem bastante. De lançar trabalhos no mercado como participações em livros publicados. Eu acho que essas participações e antologias vêm alavancando a minha coragem de se mostrar para o mercado literário. E quando começou, qual foi o seu primeiro convite? Falei, Felipe, vem cá, vou escrever, vem comigo. Conta para mim essa história, porque é bem bacana. Porque às vezes tem pessoas que também têm esse dom, essa habilidade que você tem, e que não sabem por onde permear. Qual o caminho que eu devo seguir? Como é que aconteceu a primeira publicação no livro? Se tiver aí, você pode apresentar. Fica tranquilo. Com licença. Vamos falar na sequência o meu primeiro trabalho publicado em antologia. O do volume 3 da antologia Operário das Letras. Na sequência... Deixa até Operários das Letras, Antologia Poética. Isso. Organizadora Odila Placência. Isso. Volume 3. O desenho que é muito... Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de pintura. Isso. Eu acho que é Lucas, né? Aham. Aqui? Eu acho que está aqui. Chega mais, né? Aí Lucas. Isso. Operários das Letras, União dos Escritores e Poetas de Baroeiri. Inclusive tem aqui a turminha aqui, olha. A turminha aqui, ó. E como é isso? Vocês se encontram? Vocês falam, vamos planejar um a cada ano? Como é que é isso? Me fala. Você quer continuar? Vamos continuar e depois você me fala. Aqui, esse é o volume 3. Desculpa, o volume 4. 4. O volume 3 é aquele vermelho que acabou de passar aqui. Que é esse aqui. Isso. Que é esse aqui. Isso. Esse é o volume 4, né? Também organizado pelo Odila Placencia e com capa ilustrada por José Roberto Lucas, que é um professor, um professor de educação básica, artista plástico, poeta, dramaturgo, né? José Roberto Lucas é um grande artista também. Tudo da cidade. Tudo da nossa cidade. Olha só que beleza. Odila Placencia que organizou toda essa obra aqui, toda essa obra também do volume 3 e a gente também está planejando mais um volume para o próximo ano e todos com participação coletiva, né? A participação coletiva vem forte nessas obras de antologia poética organizada por Odila Placencia, participando os poetas da região de Baleri, e também de toda a região oeste, todos aqueles que tiveram interesse de conhecer o nosso coletivo e querer participar também. Está aberta a porta da nossa casa, né? A Biblioteca Henrique Cordeiro. E aí eu vou até tomar essa liberdade de falar um pouquinho que eu acho que uma pessoa que reúne, né? pessoas como você, escritores, poetas, e tem esse trabalho que é um amor, um carinho, né? Você organizar os temas, pensar na capa com o Lucas. Ela está aqui, Odila Placencia, pertenceu, ou ainda pertence, está membro fundadora do Grupo Mural dos Poetas de Baroiri, membro titular da Academia de Letras de Municipais do Brasil. Nossa, gente, ela tem um currículo maravilhoso aqui, organizadora da Antologia Poetas de Todos os Cantos, um, dois, três, quatro e cinco. Cinco volumes. Ela está aqui, não sei se a gente consegue mostrar, mas eu faço questão de mostrar. Odila Placencia. Opa, olha, está cheio de recadinhos aqui. Eu vou até pedir licença para levantar, eu quero mostrar a Odila. Não sei se está chegando aí, câmera. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui. Essa senhora, eu fico muito grata, viu, de poder estar falando dela, porque eu tenho certeza que é uma pessoa que reúne vocês da melhor forma possível, que orienta, não é isso? Isso. Fala um pouquinho, como é que é? Onde vocês se encontram? Como é que vocês se comunicam para sair essas obras? Bom, nosso encontro é sempre o último sábado, do mês das 15 às 17 horas, na Biblioteca Municipal Hino e Cordeiro, do Jardim Belval, ali na Ricardo Pé, no número 7, 8, antes da ponte da CPTM. Da CPTM. Isso. Então, é bem pertinho aqui, é o final do boulevard. Isso. Final do boulevard. Então, sempre o último? Último sábado de cada mês, das 15 às 17 horas, tem o sarau dos operários das letras, com música, poesia, com dramatizações também, às vezes, acontece. Aliás, é uma biblioteca que vive a arte lá, tem exposições. Tem exposições, tem muita coisa bacana. Eu já expus lá, viu? Eu dou minhas pinceladas também. Que legal, cara. Já participei lá, mas eu e meu filho, Enzo, beijão, filhão, já participamos de uma exposição lá, um coletivo. Mas, voltando aqui, você, eu estou vendo que você está sempre sendo convidado para participar de outros livros, né? Sim. Você quer falar desse um pouquinho? Vamos. Vamos. A gente já está falando dos livros? Vamos embora. Esse daqui, esse daqui, é um livro que o organizador desse livro eu conheci em 2017. No Anime Fest Balerí 2017. Que a gente acabou se encontrando, a gente não conhecia, começamos a trocar uma ideia legal. Aí, tempos depois, chegou o convite. Falou, vamos participar de uma antologia? Falei, vamos. A gente está em contato com a editora, está chamando autores, temos edital, temos tudo já planejado. Você quer entrar com a gente? Falei, ah, vamos. Vamos, né? Você convidou a pessoa certa. Felipe, qual é o tema seu nesse Se Tem Um Dom Seja? Que é um tema... Gente, é maravilhoso. Esse acho que é o 1, né? Esse é o volume 6. Olha, eu não sei se dá para vocês verem essa capa. Espera aí, deixa eu virar aqui. Olha lá. Se Tens Um Seja. Se Tens Um Dom Seja. Se Tens Um Dom Seja. Gente, fantástico. Eu já amei a capa, já amei o título. Conta para mim. Nesse Se Tens Um Dom Seja, volume 1, a sua antologia é sobre o quê? Poesias, né? A gente escolhe um tema aleatório, vai se escrevendo. Importante salientar que todos os meus trabalhos em antologias... Abri bem no seu, Felipe Carvalho. Olha. Que legal, cara. Olha que coincidência. Eu não tinha marcado não, viu, gente? Está aqui, olha. Reatando nossos laços. E foi uma coisa... Assim, os duetos, eles são... A gente põe uma frase, eu ponho uma frase, ele põe uma frase. E assim vai. Uma frase de cada até o final. Aí chega uma hora e fala, vamos finalizar? Vamos. Escolhe uma frase para a gente finalizar e a gente finaliza isso. Então, é assim que se nasce um... E põe o nome dos dois no final, como aconteceu. Como aconteceu aqui nesse. E me diz uma coisa, quanto tempo demora para vocês dois escreverem dessa forma? Eu ponho uma frase, você põe outra, Felipe. Aí vocês discutem. Será que... Ou não? A gente não discute, a gente vai escrever. É livre? É livre. Cara, eu vou ler, gente. Casando a temática, casando a linha de raciocínio, vai livre até o final. E aí a gente escolhe como a gente finaliza toda essa obra. Gente, vamos fazer o seguinte, pediram para me chamar o comercial, eu vou chamar o comercial agora, vai entrar. No próximo bloco, vocês não percam, porque eu vou ler aqui Felipe Carvalho e Bruno Black reatando nossos laços. E aí nós vamos ver o produto final disso que ele está falando com a gente. E já volto. Obrigada. Uma brincadeira legal. Então... Obrigado.